Na categoria de meios, nós atribuímos 5 oros, um deles a uma causa social e outro a autopromoção. Os restantes 3 oros foram atribuídos a duas campanhas que respeitavam os critérios de criatividade e inovação na utilização dos meios, também o critério de originalidade, antes de ser uma ideia original, e para além disso traziam um outro fator, que era o fator surpresa. Uma das campanhas, essa surpresa vinha pela sua simplicidade e adequação, que era a marca, que era o momentum, e no outro caso, esse fator surpresa vinha pela originalidade da utilização dos meios e pela interação que provocava, ou seja, levando as pessoas a agir quando tinham contato com os vários meios ao longo da campanha. Portanto, eu acho que todos os ouros foram muito bem atribuídos na categoria de meios. Para se ganhar um ouro no CCP na categoria de meios, é necessário que haja criatividade não na ideia em si, mas na aplicação dessa ideia ou desse conceito aos meios. Ou seja, quer seja num meio específico ou, no caso, uma campanha integrada aos vários meios, em que cada um dos meios vai contribuir para acrescentar valor à ideia, à campanha e à mensagem que a marca quer passar. Portanto, os nossos critérios foram haver criatividade e inovação na utilização dos meios. Obviamente que a ideia seja original e, se for simples, melhor ainda. O meu trabalho preferido dentro da categoria de meios foi o mais simples em termos de ideia e até em termos de execução quase que parece óbvio. Foi extremamente inovador. Depois veio criar um novo meio, um novo ponto de contacto entre a marca e os seus fatuais clientes e potenciais clientes. Além disso, foi uma ideia, em termos de utilização de meios, extremamente relevante para as pessoas, porque veio com o matar uma necessidade que as pessoas tinham naquele momento e continua a fazer sentido agora e sempre. E ainda a acrescentar, está em total sincronia com a marca e passa aos valores de simplicidade, adaptabilidade e flexibilidade da marca Ikea. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma